Já são cinco da manhã, ainda estamos a brigar Não conseguimos nos entender Para de gritar, não tem como de evitar Ainda posso me estrechar What do you wanna mean? Tô enxada, crazy Tu pode ver o meu fone Não tem nada não Desama sufocar, quero respirar Oh no Tens tóxica, tóxica, tóxica Baby, tu és Tens tóxica, tóxica, tóxica Desama sufocar, quero respirar Oh no Tens tóxica, tóxica, tóxica Baby, tu és Tens tóxica, tóxica, tóxica Tu me empurras na parede, tipo queres me beijar ao mesmo tempo Tu me agarras, tipo queres me matar Estranho, ciumenta pro Max Tens tóxica, 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 tóxica Ela sabe que eu sou bobo dela Tens tóxica, 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 tóxica Estás-me a sufocar, quero respirar Let me um mil cica, pois a doze Estás tóxica, tóxica, tóxica Estás tóxica, tóxica, tóxica